Hoje estamos aqui para mostrar 10 saltos de um 10 salto, como? Não, 10 saltos. Primeiro salto, o otário. Vixe, 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 agora salta aqui. Salto, o otário. Adulto. Segue o salto, o otário. Pascador. Pega o fio, mano. Está subindo? Oh, está triste. O nono salto é o... Tão. E o ultimo salto é o tonto. E acabou, pessoal. Tchau.